Ai, eu vou espirrar. Ai, salve, judeu! Não espirrei, que merda. Eu queria ter espirrado, não espirrei. Bom, vamos jogar, manos. É o seguinte, hoje a gente vai começar a carreira solo. A gente tava jogando a carreira de dois jogadores com um ratão, né? Mas hoje a gente vai jogar a carreira solo. Assuma o papel do novato na Fórmula 1, Aidan Jackson, enquanto ele enfrenta seu companheiro de equipe, Kasper Ackerman, e o rival, Devon Butler, nessa experiência com uma história cheia de ação. Ok, isso aqui me parece mais legal. Pô, eu acho que eu gostei desse ponto de frenagem aqui, vamos? Aí, ó, o Lidiero falou que é o The Journey do Fórmula 1. Porra, que da hora, vamos? Pô, vamos jogar aqui o modinho história, mano? Vai ser legal, velho. Eu acho que vai me ensinar um pouquinho. Let's go, let's go, porque eu ainda tenho que aprender, assim. Da vez que eu joguei com o ratão, o ratão e o dude estavam cuidando das escuderias. Ótimo para principiantes na série de Fórmula 1, adequado para todos os níveis de assistência. Oferece uma experiência balanceada, que é recomendado para jogadores que ficam confortáveis com menos assistência. Ou difícil, para que eles desejam um teste maior de suas habilidades. Normal, desafiador e difícil. Eu vou no desafiador, mano. Será que eu consigo? Eu vou arriscar. Será que eu vou me arrepender? Talvez. Ótimo para principiantes. Ah, mano, principiantes, eu me sinto meio mal quando falo. Vou no desafiador. Ah, eu vou arriscar. Ah, e a gente escolhe uma equipe. A gente pode ser da Alfa Tauri, da Aston Martin, da Alfa Romeo, da Ural Kali Reis ou da Williams. Caralho, que da hora, mano. Pior que agora aqui não dá falando muito o time, não. Mas é que eu acho que como vai ter uma história, meio que foda-se, né? Vamos ver qual carro que está mais bonito. Mano, eu vou te falar que o carro da Alfa Romeo está muito bonito, velho. Eu estou entre Alfa Romeo, chat, e Williams. Qual que vocês acham que a gente deve ir? Alfa Romeo ou Williams? A Aston Martin eu estou jogando com o ratão. A Alfa Tauri, eu acho que o Lugero falou que não era uma boa da gente ir, não. Então eu estou entre essas duas. Eu estou entre a Alfa Romeo e a Williams. Eu acho que o Williams ganhou, hein? Eu acho que o Williams está ganhando. Vai, Tiff. Alfa Tauri, você almeja Red Bull. Alfa Romeo e Haas, Ferrari, Aston Martin, Williams e Mercedes. Então vamos de Williams, pô. Então eu estou decidido. A Williams é ruim pra caralho. Williams é top. Pô, vocês não decidem também, né? Vamos Williams, vamos de Williams, chat. Primeira corrida, tu pode apoiar um pouco porque o carro de F2 é mais difícil, mas depois... Ah, caralho, eu nem sabia que eu estava no F2, mano. Eu não manjo nada, né? Vocês estão ligados? Deixa eu já tentar ficar confortável aqui. Eu já não estou confortável, para ser honesto, mano. Eu vou aumentar um pouco a senso do microfone para poder manter ele um pouco mais longe de mim. Que corrida incrível. Olha só, todos os pilotos estão sendo muito agressivos. Dá só uma olhada. Todos devem estar sentindo a pressão agora. Mas ninguém deve estar sentindo mais do que o jovem Aiden Jackson, Dakar. É isso mesmo. Segundo rumores do Padoque, o Jackson tem chances de ir para a Fórmula 1. E com poucas voltas restantes, essa corrida ainda não está decidida. O clima aqui está elétrico. E não podíamos ter pedido um final de temporada melhor para a Fórmula 2 aqui em Abu Dhabi. Jogar joguinho de corrida de madrugada, né, mano? Mas tá loucão. Eita, caralho, já vai começar aqui? É isso aí, Aiden. Tá indo muito bem. Continua focado. Sabe o que fazer. Pronto. Calma que tá na cutscene, hein. Vambora. Continue focado, você sabe o que fazer. Ai, eu já não sei muito o que fazer, não. Mas tudo bem. Calmou, calmou. Tá, eu tô estreando um pouquinho as curvas, mas calma que a gente já vai acertar, mano. Objetivo é o quê? Termine o quê? Que falou... Acho que falou termina em primeiro. Eu não entendi, velho. Se falou termina em primeiro, não tem como, mano. Mano, eu não... Mano, o carro não vira. O que é isso? Mano, o carro não virou. O que aconteceu, velho? Calma, calma. Vamos concentrar, hein. Volta 4 de 6. O carro não virou, mano. Eu juro pra vocês que o carro não virou. Ai, cortei. Ai, não. Eu cortei, guys. Ai, meu Deus, guys. Eu não consigo fazer as curvas, mano. O que tá acontecendo? Sai da minha frente, cuzão. Sai, cuzão. Não vai dar, não. Passei, passei. Mano, o carro não faz curva. O que é isso, velho? Tem alguma coisa mal configurada. Não é possível, mano. Não vai quebrar a sua asa. O que? Eu assisti o vídeo. Maneu. Quando a asa quebra, ele faz curva. É, isso é verdade. Quando a asa quebra, o carro não faz curva. Eu não quebrei a asa, não. Mano, o carro não vira. Que porra é essa, tio? Alô, Luchero! Tem alguma coisa errada, né? Ele só tá indo até a metade do volante. Pode pá, pode pá. Ah, pode pá, pode pá, pode pá. Pera aí. Pera aí, pera aí. Tem alguma coisa errada mesmo. Re-iniciar sessão. Calma. Não, tem alguma coisa mega errada, mano. Agora foi, chat. Eu não sei o que tava acontecendo, não. Agora foi, agora foi, agora foi, Lúdia. Igual, igual, igual. Bora, chat. Agora a gente vai concentrar aqui. Agora a gente arrumou o volante. A Gi travou ele melhor aqui na mesa agora. Vamos concentrar, velho. Vamos ultrapassar os sete câmeras. Bora, caralho. Sai, putão! Foda, caralho. Vou pegar o vácuo. Tem vácuo na Fórmula 1 bem, né? Forcei. Forcei na ultrapassagem, velho. Mas consegui. Maravilha de manobra. Ó, ó. Caralho, até me elogiaram, velho. Maravilha de manobra. É isso aí. Partiu, velho. Caralho, você é louco. É difícil, né, mano? Coloquei a Gi no percurso difícil, velho. Agora que eu tô pensando, mano. Caralho, lá. Me tirou da pista, mano. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. É agora. É agora, é agora, é agora, é agora. Preciso passar ele. Vai dar. Segurei. Segurei, segurei. Só falta um, velho. Puta, não vai dar pra alcançar esse cara não, mãe. Tá, 2.6 segundos de mim. Eu vou ter que fazer essa curva perfeitamente, velho. Essas duas curvas, na real. Eu vou tentar abrir bem pra fazer essa curva. Será que dá, chat? Mais uma volta, chat. Vou ultrapassar ele. E aí E aí E aí Vou tentar passar na reta final Nossa, velho Nossa, velho Não, como que faz o... Não, 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 não Eu não queria usar muito esse recurso do flashback, não, velho Mas eu errei muito, mano Agora eu fiquei tristão, mané Espera Desculpa, chat Não, não, eu zoei muito, eu zoei muito a asa ali Eu não quero... Espera aí, essa missão não Porque se fosse na corrida... Porque eu acho que essa Fórmula 2 aqui Não vai durar muito tempo, tá ligado? Eu já vou daqui a pouco pra Williams e tal E aí eu tô com medo de perder isso aqui E... E ter que refazer a corrida, mano Ah não, deu preguicinha, deu preguicinha Deixa eu passar dessa missão aqui Quando a gente for pra Williams mesmo, aí a gente vai com tudo Mas ele tá me segurando, velho A diferença atrás é de 4.6 segundos Ele tá me segurando, velho Chat, foi só um flashbackzinho Prometo que não usarei desse recurso mais, hein Prometo, prometo Sai! Ele tentou me tirar da pista, vocês viram isso, velho? O maluco era sujo, mano O maluco era sujo demais, velho Ainda bem que eu confiei, mano Caralho, mas eu vou te falar aqui a Fórmula 2 Meu carrinho é broken, mano Meu carrinho é broken, ganhei de todo mundo Eu pego muita zebra, né, mano É errado, Chat, pegar esse monte de zebra que eu pego Vamos, caralho Vamos, velho Fórmula 1 é isso, os caras usam bastante a zebra mesmo Então tá bom E ele conseguiu Sim, Jackson conseguiu Aiden Jackson é o campeão Que vitória do Jackson Que vitória Não poderia ter ido para um piloto melhor Depende da zebra O Lutz já falou disso aí Zebra é pista Zebra é pista Sai, putão! Deixa eu agradecer aquele cara do canal Pelo Primezão aí, nove meses Pra te piloto, é nóis, mano Mais um mês com os melhores Valeu, Rafa Obrigado pelo sonho, mano Depois disso, eu garanto que o Jackson Vai ser o assunto do momento Em várias reuniões de equipes da Fórmula 1 O futuro é brilhante Tá bebendo champanhe aqui Pra esse jovem piloto Você gostou do meu bordão, então Bom demais A partir de agora tudo vai ser sai putão Aiden, agora que você deu o salto para a Fórmula 1 O que não é surpresa para quem acompanha a sua carreira Como você se sente prestes a pegar no volante Pra sua primeira corrida de Fórmula 1? Ah, pegar no volante é que nem pegar no pau, mano A gente não esquece, velho A equipe me deu essa oportunidade fantástica Essa é uma chance única Um sonho virando realidade Pra responder essa pergunta Eu me sinto como uma criança Olho ao meu redor E me vejo cercado dos meus heróis Desculpa, gente Meia-noite, mas já pode ter essa perninha Então, sim É um pouco assustador Mas na pista A velocidade O barulho Até o cheiro É tudo igual Eu espero pilotar assim também E em relação ao Casper Ackerman Está um pouco intimidado por ter um piloto Tão experiente como o seu primeiro colega de equipe Na Fórmula 1? Como está sendo a relação de vocês? Eu sempre admirei o Casper como alguém que eu queria ser Caralho Quando eu era criança As paredes do meu quarto estavam cheias de fotos dele Meu sonho foi sempre ser o Casper Mas, acontece que agora Eu estou correndo ao lado dele Do cara ao lado do meu quarto O que é bom pra mim Posso aprender com o melhor Além disso As lendas começam em algum lugar, né? A armada do carro, fechou A armada do carro, fechou Vai na BG, essa noite Assim como você, ele fez a transição da F2 para a F1 Na temporada passada O que tem a dizer para a imprensa E aos fãs Que estão te chamando de novo Devon Butler Novo Devon Butler O novo Devon Butler Não vejo problemas Quer dizer que dá para descartar o velho? Hã? Você passa boa impressão Eles gostam de você Não sei por que estava preocupado Obrigado Você vai se sair bem O cabelinho parece no cabelinho Quando eu amassar aqui com o... Só precisa fazer o que fez na Fórmula 2 Com o cabelinho labirinho Valeu Brian Não vou te decepcionar Beleza Vou ficar de olho Relaxa Aiden Você vai conseguir Relaxa Aiden Relaxa Aiden Ah, vocês fazem com essa porra, mano Eu só estou representando o Aiden aqui Eu não tenho nada a ver com você, não Caralho, velho Novos pó Os caras usam Twitter, mano Vamos xingar alguém no Twitter Como que eu xingar alguém no Twitter? Não, não Tá bom E-mail É ótimo ter você conosco, Aiden Título de estudo Estou muito feliz em ter você conosco Ih, rapaz Estão ligando Ah, eu não quero atender o Brian, não Eu vou recusar Foda-se Chatão, mano Ficou me ligando Se precisar de qualquer coisa É só pedir ao Brian Ele é seu representante Ai, eu devia ter falado com o Brian Qualquer coisa me fala Para você fazer Trata como se estivesse vindo de mim Mal posso esperar pela temporada Te vejo na reunião Simon Rod Ai, mano Ele tá me ligando de novo, velho O que a gente faz, mano? Essas pessoas ficam ligando para a gente Assim Ai, o que é, velho? Alô? Aiden Você tá no seu quarto? Não Sim, Brian Ué, tô? Dá uma olhada Eu espero que goste Deve ter tudo o que precisa aí Feed de notícias Mídias sociais Tá tudo conectado Só me faz um favor, pode ser? O quê? Lembre-se de checar os seus e-mails Acho que tem uma mensagem para você lá Tem várias, velho Eu tava aqui no e-mail já, Brian Faça o que precisa fazer Eu te vejo antes da corrida 80 anos, velho O maluco falando os bagulhos Jeff Nelson Tem alguns pontos traiçoeiras nesse circuito Tome cuidado Principalmente nas curvas 5 e 9 As zebras são altas Se você pisar demais Vai rodar para fora da pista Ele é... Ai, minha mãe, velho Alô, mamãe Alô? Oi, meu amor Como estão as coisas? Ai, tá tudo ótimo, mamãe Tudo certo, eu tô me preparando Vi a sua entrevista E? Você precisa cortar o cabelo Ah É E fazer a barba Bom Obrigado Mas tirando isso, você tava ótimo Tô muito orgulhosa de você, Aiden Eu sei, mãe Obrigado Queria poder estar lá com você Você sempre trabalhou por isso É Eu sei Mas vocês todos podem vir na próxima Faça o que sabe E tudo vai dar certo Pode deixar E lembre-se Olha o retrovisor Dá sinal E não passe o limite de velocidade Grande conselho Anotei tudo Eu sei, querido Falo com você mais tarde Boa sorte Opa, obrigado, mamãe Cara, então Tem um ane... A-R-T Vira anexo Não, como... Ah, o R-T é outro botão Peraí R-T Olha aí, ó Ih, caralho Mas aqui a corrida é braba, hein, mano Porque eu vou falar pra vocês Olha, ó Já tem o que? Lewis Hamilton Vai correr com dois pneus duro O Bottas três pneus médio O Verstappi oito pneus... Não entendi Tudo bem Aiden Percebi que você deixou sua papelada na garagem Então eu entreguei pra sua assistente pessoal Pode me agradecer depois E a boa sorte hoje É a sua primeira corrida Mas vamos ver o que podemos fazer junto Casper Ackerman Caralho O Casper mandou um e-mail Que idoso, velho Ah... Ir para a corrida Caralho, mas assim na lata A gente já vai pro grande prêmio da Austrália, velho Meio da corrida Caraca, mano Que isso Aviso a poeira que seta não é cu Pode dar E cu também pode Ué Ah, eu tinha que avançar Ah, era ali que o Orquílod Já falou pra eu ler, né Já não li Caralho, já começa no meio da corrida Nove voltas restantes Caralho, já começa no meio da corrida, mano É assim Calma, calma, calma Mano, já começou Caralho, o jogo já vai me jogar assim, velho Eu não treinei na pista, mano Que jogo louco, tiozão Mano, o jogo simplesmente falou Foda-se, se vira Alcance Ackerman antes da volta onze, tá Eu preciso alcançar o Ackerman Mas em que posição que o Ackerman tá? Mano, o jogo falou Foda-se Mano, que difícil, velho Pô, eu preciso fazer quatro tapasagens, mano Caralho Não tô conseguindo fazer a primeira, mano Eu não vou conseguir, mano Será que o piloto espirra no meio da corrida? Dentro do capacete? O que que ele faz se ele precisar espirrar? Você levanta o visorzinho Ackhau Será que é isso? Freio espirro A diferença de tempo do carro de trás é de 3.3 segundos Caralho, mano Não dá pra alcançar, velho Você tá quatro posições atrás do Casper Quero sair já desse CDS equipe, mano Preciso de um carro melhor Não tem como, mano Cortei grama Caralho Mano, eu não consigo alcançar os caras, velho Eu vou falhar na missão, mano Não tem como Puta vida, que difícil, mano Vai, concentra nas faixinhas pra ti Caralho Vamos, vai Faixinha verde, mano Não é possível, 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 mano Tá vendo? A CIDADE NO BRASIL Mano Beleza Colei pelo menos Mano Colei Fuck Cuidado com a asa dianteira Ela sofreu um dano alto A diferença de tempo para o carro de trás é de 7.5 segundos O Gatbert está em décimo lugar agora Não acredito nisso velho Há uma nova estratégia disponível no PMF Confirmado Ferrou velho Acho que eu não vou conseguir não Estou sofrendo muito A CIDADE NO BRASIL Ué Fiquei enjurando Ah Agora que Ah Mano Ah Bota a iniciativa Quebrou e não pode parar Mano Que difícil Mano Esse modo É bem difícil É bem difícil Mano Eu estou achando isso muito difícil Sem falhas então Calma em chate Daqui a pouco a gente vai aprender a controlar o carro melhor também Calma aí Vai chate Agora Chate Agora Chate Vamos 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 Caralho velho Caralho velho Tá muito pitado Muito difícil Mano 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 Tá muito difícil Velho Tá muito difícil Caralho É muito difícil Chate Tô até com dorzinha na lombar já Puta vida Mano Tá Então a gente vai ter que ficar mais velha ainda nos objetivos Mano A gente vai ter que focar nos objetivos Tinha que deixar o objetivo antes de eu começar a dirigir Mas é isso Beleza Eu tenho tipo umas quatro voltas pra alcançar o Casper Mano Ah O cara me rodou velho Mas que filho de uma puta mano Cuidado com a asa dianteira Pra não ser de trocá-la sem sofrer muito dano Há uma nova estratégia disponível no P Mano Tá foda velho Você tá chegando perto do Casper agora ele Bom trabalho Mano É muito difícil velho Bora vai Vou ser agressivão agora Vou ser agressivão Não gente Não é pra passar Porque ele é meu companheiro de equipe Alcance Ackerman antes da volta 11 Vou agressivar hein guys Essa aqui da frente é a que eu sei agressivar agora Não sei porra nenhuma Pra ultrapassagem ali é bom Mas pra alcançar os caras não é tão bom não O cara me rodou hein mano O cara me rodou de novo hein velho Puto O cara me rodou mano Deixa eu tentar fazer um pouquinho do controle Pra ver se melhora Beleza Agora eu fiz sem colisão hein E é bom que eu vou aprendendo né mano Vou falar pra vocês isso aqui é mó aulinha velho Porque eles colocam em umas situações legais mano Sua desvantagem em relação ao companheiro de equipe é de 4.0 segundos O que é despertar duas posições na sua frente Vai chat vai chat vai chat vamos 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 Certo a diferença atrás é de 1.8 segundos Você tá chegando perto do Casper agora Aiden Bom trabalho É isso é só passar o Butler é só passar o Butler É só passar o Butler É agora é agora é agora É agora é agora Passei A diferença de tempo para o carro da frente é de 2.0 segundos O Casper tá logo na sua frente E aí 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 Aí Jeff, o Casper está bem? Ele vai ficar bem. Está indo para os boxes agora. E concentre na corrida. E é isso. Tenho certeza que o bicho vai pegar na garagem da Williams esta noite. Com certeza sofreu. Foi um movimento tardio do Devon Butler. Mas nunca é bom ver dois companheiros de equipe fazerem contato. E o Ackerman não deve estar nada feliz. Sem dúvida. E vou dizer quem também não vai ficar feliz. Aiden Jackson. A sua corrida de estreia não deveria ter sido assim. Nossa, velho. Que babado, chate. O dano parece ser pequeno. Como está se sentindo, Aiden? É. O carro está bem. Veja como se sai lá fora. Entendi. Nossa, velho. Que babadíssimo, mano. Eu nem sei. Termina a corrida. Nossa, velho. Pegou muito mal, mano. Nossa, primeira corrida a gente tirou o nosso companheiro de equipe, mano. Nossa, velho. O pau vai comer muito, mano. O Ackerman vai dar um socão na nossa cara, cuzão. Nossa, chate. Fudeu muito, velho. Nossa, chate. Tenho nem mais cabeça para a corrida, não, velho. Nossa diferença com o carro da frente é de 3.2 segundos. Restam 5 voltas de combustível. Nossa, velho. Nossa, velho. Demitidos, mano. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 26.5 segundos. Mas, pera, o Ackerman voltou para a corrida e está a 26 segundos de mim. É isso que o jogo falou? Não. Nossa, velho. E está a 26 segundos. Amigas. Amigas. Bateu três voltas pra ganhar pelo menos uma posição, né, mano Pra compensar o que eu fiz, velho Preciso fazer uma volta melhor, vamos concentrar, hein A diferença de tempo do carro de trás é de 10.1 segundos Preciso fazer essa ultrapassagem, mano Pelo menos essa, velho Certo, a diferença à frente é de 1.8 segundos Tem combustível para cerca de três voltas Certo, a diferença à frente é de 1.8 segundos Certo, a diferença à frente é de 1.8 segundos Você está aumentando a diferença em relação ao carro de trás em aproximadamente 5 décimos por volta Preciso me concentrar, mano, preciso passar esses dois caras, velho Tem uma volta ou duas, tem duas voltas pra isso, mano Certo, a diferença à frente é de 1.8 segundos Certo, a diferença à frente é de 1.8 segundos Essa é sua última volta, última volta da corrida É agora, hein, chás, tem que ser agora ou nunca Pelo menos uma posição, vai, 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 vai Eu sei agora, é agora, é aquela curva que eu consigo forçar bem, mano Depois dessa É agora, mano, eu vou ter que forçar agora, velho Vou forçar o máximo que eu conseguir, mano Deu não Ah, que merda Tentei, chás, tentei, tentei Deu meu melhor, deu meu melhor Arrisquei tudo aqui Eu não tinha nada, mas arrisquei tudo, velho Ah, que merda Certo, aproveite a borracha e traga o carro pra casa Já, já tentei muito, foi muito difícil aqui, sério Sério Tá bom, botou o campeiro pra fora, deixa eu ver entre os dez Pois é, né, mano, caralho, velho O Ackerman deve estar muito puto, mano Nossa, ele deve estar muito bravo, velho Bom, certamente já vimos rivalidades surgirem por menos Podemos garantir que se você veio para a temporada de 2020 esperando um pouco de drama Parece que não vai se decepcionar Então, depois de uma corrida magnífica Nós podemos ver os pilotos se dirigindo pro pódio Novamente são as flechas prateadas que tomam o topo Uma vitória merecida da Mercedes Um acidente desconfortável envolvendo Devon Butler e seu próprio companheiro de equipe Casper Ackerman prejudicou a estreia de Jackson na Fórmula 1 Ih, caralho, é o climão, moleque, é o climão Casper Escuta, não sei o que aconteceu lá Não foi minha culpa Foi culpa de quem, então? Quem era o idiota pilotando o teu carro, hum? Nossa, que grosso Que patético Você não vai nem admitir que errou Eu... Como eles foram te contratar? Caralho Caralho Mal chegou aqui Só tem cuzão, velho Mal chegou E aí? É seu agora É o dono da Fórmula 1, pessoal Pessoal Pode cancelar tudo aí, viu? E sabendo que o Butler, ele manda na Fórmula 1 Ele é o dono Que otário, mano Estou acostumado com o carro da Fórmula 2 Esses são diferentes Você pareceu se adaptar rapidamente após sair da Fórmula 2 Que conselho daria ao Jackson nessa primeira temporada dele? Bom, o principal é saia do meu caminho E tenta não criar o hábito de jogar seu colega de equipe pra fora da pista Quase pronto, Aiden Só checando os níveis de áudio Ah, claro O Casper deve estar tentando entender o que passou pela cabeça da Williams Ótimo, obrigada, Tevon É Filho da puta Ilusão Ok, Aiden Vamos falar do incidente Todo babaca, né, mano? Todo babaca Todo trouxa Estou, estou, estou Ih, o e-mail Ih, caralho Entrevista e sessão de fotos amanhã E aí, Aiden O pessoal da... Ih, o Brydon Ai, mano Ai, qual é, Brian? Não, né, mano? Sim, tudo certo Não, porra Tirei meu câmera da pista Apanhei pro outro Eu tinha tudo sob controle E daí... Não precisamos tocar nesse assunto agora Vamos falar disso na reunião Tá bom, beleza Na verdade, eu estava falando sobre o fim da corrida com o Casper E o Butler no paddock Ah, nossa As notícias espalham rápido O paddock conversa, Aiden Além disso Eu fico de olho em tudo Escuta O Butler é um palhaço É um palhaço mesmo O ego do cara é maior do que... Não é maior Só que meu piruzinho Esquece isso Valeu, Brian Mas o Casper Sim, eu sei que ele pode ficar meio esquentado Principalmente depois de uma corrida Mas você precisa trabalhar com ele Aquela manobra de hoje... Não foi culpa minha, Brian Provavelmente custou uns pontos pra gente Eu vou ser sincero contigo Muita gente da equipe está decepcionada, Aiden Eu digo o mesmo sobre o Casper Agora aprenda com isso e cabeça erguida Se não a coroa cai Mas isso não pode ser repetida Te vejo na reunião Ah, mano Nossa, eu tô muito triste, chat Eu tô tão triste, chat Que a gente... Deixa eu ver se tem um menu A gente vai continuar a história amanhã A gente vai continuar a história amanhã